31, processo 48.500, 301, 2014, 32. Pedido de reconsideração interposto pela empresa de energia São Manuel S.A. em face do despacho 1009 de 2016, que indeferiu o pedido de revisão do valor a ser pago a título de uso de bem público referente à usina intrelétrica São Manuel. Diretor-relator, doutor José Jorosa, informa que há pedido de sustentação oral. Na 14ª reunião pública ordinária, realizada em 26 de 4 de 16, a diretoria, acolhendo o parecer da Procuradoria Federal Junto Anel e a recomendação da SCG, decidiu por unanimidade indeferir o pedido formulado pela empresa de energia São Manuel para revisão do valor pago pelo uso do bem público referente à usina intrelétrica São Manuel, definido no contrato de concessão de geração 2 de 2014, em R$ 2.789,347,16. E tal decisão constou do despacho 1009, publicado em diário oficial, em 29 do quadro. Conformada, a ação manual interpôs tempestivamente pedido de consideração, reiterando a necessidade de alteração do contrato de concessão com o novo valor de UBP, com base nos seguintes argumentos. Primeiro, a garantia física local, tão somente é dada para fins de cálculo de benefício indireto, proporcionado à UHS São Manuel, em virtude do reservatório da UHS Sinop, mas jamais parâmetro a ser usado para qualquer outra finalidade ou confundida com a garantia física do empreendimento. Dois, a forma de cálculo do valor a ser pago pela atividade UBP, definida no edital, determina o uso de garantia física do empreendimento, que não corresponde à garantia física local. Três, a necessidade de se proceder à alteração do contrato de concessão para que esse reflita efetivo integralmente as regras definidas no edital, sob pena de inobservância ao princípio da vinculação do texto editalista. E, quatro, o possível impacto efetivo na correção do valor da UBP poderia implicar na avaliação de lance na ordem de 0,014 reais por megawatt ou 0,016%. Não constitui argumento razoável para obstruir a alteração do contrato de concessão na forma requerida pela São Manuel e não viola a isonomia entre eventuais interessados na outorga da exploração do UHS São Manuel. E, em 16 de 5 de 16, o assunto foi a mim distribuído por sorteio. É o relatório. Então, o pedido de sustentação rural será feito pela doutora Letícia Yamachita Quinta, representante da EDP Energias do Brasil. Bom dia a todos. Este é um processo, então, referente ao UHS São Manuel, envolvendo o cálculo da UBP, o valor da UBP. Bem, São Manuel é um empreendimento ainda em construção. Está localizado entre a fronteira do Mato Grosso e do Pará. A potência prevista é de 700 megawatts e o início da operação comercial está previsto para janeiro de 2018. Praticamente toda a garantia física de São Manuel foi contratada no ACR. São 421 megawatts médios, dos quais 409 foram destinados ao ACR em um leilão de 2013. O início do suprimento desses contratos vai ser em maio de 2018 e o término em 2047. Entrando especificamente no processo, apenas uma cronologia, o pedido inicial, então, foi formulado pela São Manuel em julho de 2014. Em agosto de 2015, houve um primeiro posicionamento da SCG. Em outubro de 2015, o processo foi encaminhado, então, à Procuradoria Federal, junto à ANEL, e emitido o parecer. Diante disso, houve um novo posicionamento em março deste ano da SCG. E a decisão foi proferida, então, pela diretoria em abril de 2016. Mais especificamente em relação aos entendimentos manifestados ao longo do processo, a nota técnica, a primeira nota técnica da SCG, reconheceu o emprego da garantia física local no cálculo da UBP. Ao invés da garantia física do empreendimento. Então, o processo foi encaminhado para a Procuradoria, apenas para a chancela do aditivo ao contrato de concessão. A Procuradoria, no entanto, ela se manifestou contrária à alteração do valor da UBP, porque ela entendeu que essa alteração estaria ocorrendo após o encerramento do leilão, e que isso, então, feriria o princípio da isonomia e da vinculação ao texto de talício. Diante disso, uma nova nota técnica foi emitida pela SCG, manifestando, reconhecendo realmente a existência do equívoco, mas, diante do parecer, ela reviu o posicionamento. Bem, o entendimento da São Manuel, e o que foi manifestado no pedido de reconsideração, é que exatamente a vinculação ao texto de talício é que está sendo inobservado neste caso. Por quê? O edital prevê uma fórmula de cálculo do UBP. E, ao observar a fórmula, a garantia física do empreendimento é de 421,7. Com isso, se chega a um valor de R$ 2,7 milhões por megawatt-hora de UBP por ano. Já quando se observa o contrato de concessão, se vê que o cálculo utilizou a garantia física local, que é de 429,6 megawatts médios. Esse equívoco resulta em uma diferença de aproximadamente R$ 51 mil por ano, ao longo de toda a concessão de São Manuel. A garantia física local e a garantia física do empreendimento foram calculados pela EPE, constam no edital, mas são conceitos distintos. A garantia física local é calculada tão somente para que se tenha o cálculo do benefício que o reservatório da UHS-INOP proporciona para a UHS-São Manuel. Mas ele não deve ser utilizado para nenhum outro fim. Então, deve ter uma uniformidade no valor a ser utilizado para todo e qualquer cálculo, em relação à garantia física. E aí, já partindo para as considerações finais, o que se pede, então, e o que se demonstrou, foi que exatamente a vinculação ao texto editalício não está sendo observado, porque o contrato de concessão está refletindo uma fórmula diferente daquela prevista no edital. E, por isso, se requer a reavaliação do pedido, a análise do pedido de consideração e das ponderações que foram colocadas pela UHS-São Manuel pela Procuradoria. É isso. Muito obrigada. Obrigado. Procuradoria. Bom, como já foi colocado aqui, tanto pelo relator quanto na tribuna, pela representante da empresa, a Procuradoria tem nos autos o parecer 684 de 2015. Nesse parecer 684 de 2015, o que a Procuradoria considerou é que aquele valor de UBP que estava declarado no edital da licitação, ele foi precificado nas ofertas dos lances, para a exploração da usina São Manuel. Então, se nós alterarmos esse parâmetro que foi precificado pelos agentes, isso estaria alterando as condições objetivas econômicas, objetivas de oferta dos lances. Então, por isso, em razão do princípio da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, a Procuradoria entendeu que não seria possível fazer isso. E que, se esse erro de fato fosse existente, cabia a titular da usina impugnar o edital e apresentar essa alegação que está sendo apresentada agora no momento da realização da licitação, e não posteriormente. Por isso, a Procuradoria, em linha com o entendimento que já é exposto dos autos, opina pelo indeferimento e pedido de reconsideração. Então, trata-se de pedido de reconsideração interposto pela São Manuel, em face ao despacho 1009, que indeferiu o pedido de revisão do valor pago a titular de UBP referente à usina São Manuel. Verifica dos autos que a requerente procura demonstrar que o contrato de concessão contém o valor de pagamento de UBP calculado a partir de um equívoco material, que, portanto, deve ser objeto de aditivo contratual com visa sanar o erro, sob pena de inobservância do edital de licitação. No entanto, ao contrário do entendimento da recorrente, e conforme restou demonstrado no voto condutor da decisão recorrida, a celebração de um aditivo contratual para alteração do valor da UBP não é possível. Com efeito, a Procuradoria Federal, mediante parecer número 84, deixou claro que alterar o valor da obrigação de pagamento da UBP que refletia na formação de preços de energia quando o certame já se encontra finalizado e o objeto de leilão está adjudicado. Afronta o princípio da igualdade entre os licitantes e o princípio da vingulação ao instrumento convocatório. Ainda que a ANEL tenha se utilizado equivocadamente do valor garantia física local, ao invés da garantia física total com base de cálculo. Eu acho que é importante dizer, conforme é apresentado pela representante da UBP, que a diferença de valor entre o que está no contrário de concessão e o que deveria constar é da ordem de 50 mil por ano. Isso é o valor presente, o doutor Tiago aqui nos auxiliou, dá em torno de 855 mil reais. Então, é um pleito que gira em torno de 855 mil reais a valor presente. E a Procuradoria Federal também esclareceu que os interessados na autórdia de exploração da UHS São Manuel consideraram como custo de geração o valor estipulado para a obrigação do pagamento de UBP, constando no edital para a formação do lance ofertado. De modo que reduzir esse valor após a adjudicação do objeto de leilão, não fere a isonomia entre os concorrentes na medida que se beneficia diretamente o licitante vencedor, que, na verdade, ele também considerou esse valor na hora de precificar. Ele não deixou de considerar. Além do mais, a Procuradoria Federal salentou que, quando já encerrado o certame, não há como precisar qual seria o valor menor do lance para a venda de energia oriunda do referido empreendimento, caso a obrigação de pagamento da UBP tivesse sido calculada com base à garantia física total. Por isso, a alteração de valores que compõem o custo da produção de energia após o encerramento do certame também ofende o princípio do julgamento objetivo previsto no artigo 3º e 44 da Lei 866 e, como substanciado, no artigo 15 da Lei 8987. Se isso não bastasse, a Procuradoria também demonstrou que a São Manuel decaiu do direito de impugnar as condições estabelecidas no edital de licitação porque não obedece os prazos legais definidos. Nos parágrafos 1º e 2º do artigo 41 da Lei 8666. Então, do exposto e com base nos documentos constantes do processo em tela, o voto por conhecer do pedido de consideração interposto pela São Manuel, em face ao despacho 1.009, quem definiu o pedido de revisão do valor a ser paga de UBP referente à usina São Manuel para no mérito negar o provimento, é o voto. Em discussão... Veja, nesse processo, até fui relator da matéria original, a gente se sensibiliza com o peito agente, de fato, a um equívoco no cálculo da UBP. Se a matéria fosse administrativa, não tinha problema nenhum. Praticava-se a autotutela e corrigia-se. A questão é que esse valor foi lançado ao edital e foi objeto do BID, da licitação. Quando ele assume essa prerrogativa, logo, alterar esse valor é alterar o processo licitatório. Isso não pode ser feito. Conforme bem colocou o procurador em sua fala, a empresa perdeu a oportunidade de impugnar o edital. Porque, quando foi feita a licitação, partiu-se de um valor mais alto. Se a empresa tivesse impugnado o edital, poderia-se partir de um valor mais baixo. Mas a questão é que a licitação foi feita com esse valor. Então, quando esse valor avança e segue na licitação, ele não pode mais ser alterado. Independente de fórmula, questões de fórmula ou não. Tem-se uma metodologia para se chegar a esse valor. Constatou-se que houve falha no emprego dessa metodologia. Tem um erro material no processo. Mas a questão é que esse valor, ele partiu, ele assumiu a prerrogativa de balizar uma licitação. Então, com a licitação feita, a gente não tem a menor condição de alterar esse valor. E aí foi o resultado do processo licitatório. Se a gente mexer nesse valor agora, é mexer no processo licitatório, o que não temos essa prerrogativa. Então, assim como o fiz na análise do pleito original, também acho muito oportuna a forma com que o relator do recurso também se pronuncia. Aqui eu acho que o argumento fundamental é a decadência. Tem um momento que isso deve ocorrer. Agora, só a título de argumentação, se houvesse uma alteração agora, teria que ser refletido no preço. Porque aí teria que valer aquela regra de neutralidade de encargos, o BP é um encargo. Bem, se houve um erro material, obviamente esse erro teria que ser recomposto. Então, não é algo que deveria ficar com a gente. Então, se há o princípio da neutralidade, e se isso era uma cláusula que estava definido o valor no momento dos lances, então a aplicação aqui do melhor direito é manter constante e não alterar. Para não gerar dúvida ao edital. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu, por conhecido o pedido de reconsideração interposto pela empresa de energia São Manuel S.A., em faça do despacho 1009, de 26 de abril de 2016, quem deferiu o pedido de revisão do valor a ser pago a título de UBP, referente à usina hidrelétrica São Manuel, para, no mérito, negar-lhe provimento. Próximo item.